Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui agora com vocês, hoje eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas sabe quando você tem muita coisa? Na verdade, tinha não, eu tenho, né? Muita coisa pra fazer, porém, você não sabe por onde começar, o que você vai fazer? Hoje eu tô assim, eu vou, eu preciso, preciso ir na rua, sabe? Tô sem saber, eu vou ver se eu vou à tarde, Eu vou aproveitar, porque eu quero ir um dia aqui, que nem hoje, meu marido tá trabalhando aqui, na oficina Amanhã, provavelmente, ele vai trabalhar fora, então, eu quero ir quando ele estiver por aqui Porque eu tô esperando umas coisas também chegar do correio, então, se sair todo mundo, chega a entrega e não tem com quem deixar, né? Então, vou ver, vou começar aqui a rotina normal, vou, nem o quarto não arrumei ainda Na verdade, esse quarto tá precisando trocar roupa de cama, dar aquela geralzona, sabe? Lavar banheiro, enfim Vou ver, acho que eu vou fazer isso, porque o chão e o banheiro, chão aqui do quarto, banheiro, tá tudo bem sujo, sabe? Faz dias que eu não limpo, tô achando que eu vou fazer isso agora Vou olhar o que vai ser do almoço, pra eu dar uma agilizada, né? Ajeitar o almoço, e depois do almoço, acho que eu vou Precisava ir lá em venda nova, que eu já falei pra vocês, né? Nossa, no marido Tá praticamente sem roupa pra trabalhar Vou ver se o Rianne vai ir lá comigo Aí mais pro final do dia eu vou Enfim, vou levando aí vocês, né? O dia inteiro comigo, tudo que eu fizer eu vou compartilhando aqui com vocês E é isso, gente, vem aqui, vamos passar um dia inteiro aqui comigo, tudo que eu for fazendo Eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? E essa rotina assim mesmo, meio maluca, sabe? Sem saber o que eu vou fazer direito Porque é tanta coisa que você não sabe por onde começar, né? Vamos começar que flui Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó Se não for inscrito ainda, e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela Já, ó Olha isso aqui, vou arrumar E eu vou aproveitar e limpar o chão Acho que aqui na câmera vocês não conseguem ver Mas olha só Tá só o pó, tudo por aqui assim, ó Queria também plotar aqui minha Plotar, envelopar, né? Essa aqui Eu até tenho um resto ali de papel contact, né? Que eu coloquei na mesa Eu vou ver Não sei a quantidade que tem Ah, não sei Vou ver se eu depois vou colocar aqui nas Nas gavetas E depois eu vejo se vai ficar faltando Quanto faltar, né? Pra poder comprar Deve que até nessas lojas de papelaria Será que eu encontro? Não sei se eu encontro assim, papelaria, essas coisas, né? Acho que lá em Venda Nova tem uma gráfica bem grandona Talvez lá tenha, né? Ai, não sei, gente Porque aquele lá Algumas de vocês até perguntaram, né? Onde eu comprei Eu comprei no Mercado Livre Então, não sei Mas se eu não achar Eu compro outro lá Espero chegar, né? Bora então Vou pegar esse aqui, olha Vou jogar um pouquinho nos travesseiros Os travesseiros eu vou levar e vou colocar lá fora no sol E o colchão eu vou deixar aqui mesmo, né? Só abrir a janela Vou espirrar um pouquinho no colchão E nos travesseiros É... Só assim, ó É sprayzinho, né? Então nem molha É só pra dar uma... Bom, aqui, olha Já coloquei o banheiro de molho Tá vendo? Daquele mesmo jeito que eu falo sempre pra vocês Passei... Coloquei detergente Água com água sanitária, ó Coloquei tudo de molho Agora eu vou deixar quietinha aí E vou passar pano Passar pano aqui no quarto Tirar pó Tirar essas coisinhas que estão jogadas Passar pano aí Minha 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 Tchau Pronto gente, passei o plano lá no quarto Agora vou passar só uma bucha com água assim sabe, no box Porque fica, sabão fica pregado né Pra ajudar na hora que eu jogar água Sai mais fácil Já coloquei o balde aqui pra pegar água Agora enxago rapidinho, seco Pronto 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 Um monte de solteiro e não aparecia de casal Pronto 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 Já cheguei aqui na cozinha Mas acho que eu nem vou fazer Muita coisa aqui não Eu vou fazer o seguinte Vou só ajeitar aqui O marido está lá embaixo na oficina trabalhando Ele não vai subir agora para almoçar Tem arroz e feijão pronto Tem o resto de abóbora também Acho que eu vou só fazer Esse aqui, olha Tem bife de fígado aqui Vou fazer acebolado Vou comer, eu e Rian Rian vai comigo e pronto Vou deixar tudo aqui Na volta eu Vejo o que eu faço Aqui na pia Confesso para vocês que se eu ficar Fazendo muita coisa, depois eu nem vou Ir lá em Venda Nova Eu até nem gosto muito de ir lá Essa hora porque o sol Na cara da gente Andando lá na Na Pada do Pedro Pinto Na Pada do Pedro Eu confundo a Vila Arim com a Pada do Pedro Pinto Aquela lá dos comércios A gente fica andando O sol bate na cara da gente Que é horrível Muito quente, né? Como o sol está muito quente E eu já estou sentindo assim Sabe? Um cansaço Peso aqui no ombro Falei, quer saber, Rian? Vamos logo Porque senão eu nem vou E como eu preciso ir, né? Melhor eu ir logo Nem falei, né? Mas só ajeitei rapidão lá E já estamos aqui, gente Já chegamos Deixei o carro aqui Rian, primeiro eu vou ali Naquela gráfica Vou ali na gráfica primeiro Falei pra vocês, né? Que ela olhasse E vende papel contato É contato? O quê? E ela é bem aqui pertinho Vou lá logo Antes que eu me esqueça, né? Fui na gráfica ali do lado Mas não vende não, gente Aí acabei entrando Foi aqui nessa lojinha De dois reais Tudo a dois reais Já peguei uma touca assim, ó Pra tomar banho A minha já tá velha pra caramba Aí aproveitei, ó Peguei uma aqui Tem um monte de coisinhas assim, ó Coisinhas de casa Tem essas canecas também Boas pra fazer personalizado, né? Essas branquinhas É Pelo preço, né? É bem isso mesmo Olha, essas aqui também São bonitinhas, ó Pra pintar, né? Tem que pintar E colocar um vasinho De planta dentro Material de limpeza Tem biscoito Tem super bonde Ixi, tem um monte de coisinha, gente Tudo a dois reais Ali tem biscoito Tem bala Acho que eu vou embora Vou levar só essa pouquinho mesmo Que eu tô precisando Nossa, tô toda empolgada Pra trazer a Toquinha Ai, gente Tinha uma fila enorme Falei, ah, não vai dar não Ficar muito tempo, né? Na fila pra pagar Uma touca Bom, gente Primeiro que focar, né? Senão a gente não consegue fazer nada E dentro das lojas Ixi, lá em Venda Nova Quem conhece ali a região Sabe, né? Na rua a gente tá andando Tem música tocando É mais ou menos Mais ou menos igual Avenida Brasília As músicas ficam tocando No passeio Você entra dentro das lojas Agora tudo tem música também tocando Falei, ah, Ria Vamos focar, né? Em pegar lá O que nós vamos pegar E vamos embora Aí passamos lá Na Pernambucana Na Pernambucana Tinha nada Nada assim, né? Do que a gente Pretendia olhar lá Aí depois passamos lá Na Americana Rapidinho também Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Acabei nem comprando tanto Que nem eu comprei Uma calça só E uma camisa Mas eu queria ter comprado mais Mas a moça lá Naquele shopping Não sei se eu mostrei pra vocês No shopping popular Lá de Venda Nova Aí ela falou Ah, o rapaz Que é o dono Da lojinha, né? Viajou Revolta Acho que amanhã ou depois Não sei Com mais coisa que ela falou Porque tava tudo assim Sabe? Não tinha muita variedade Nada As camisas, por exemplo Eu trouxe uma só Tava com preço até bom Que eu ia pegar Pelo menos umas três Ou quatro, né? Mas só tinha uma cor Aí eu falei Ah, vou pegar tudo igual, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês Tudo que eu peguei por lá Pra... E passei também No sacolão Sacolão não tem jeito, né? Passei no sacolão Passei no supermercado também Rapidinho E chegamos aqui Agora já tá de noite Já Começou a escurecer Já coloquei tudo aqui em cima As coisas do sacolão E as coisas que a gente comprou Também lá na Venda Nova Peguei O Rian pegou, olha Bala assim Ele gosta Na Americanas, né? Sempre é o lugar melhor Pra comprar Que dá pra comprar Com preço Melhor Digamos assim Aí Que é esse aqui Ah, esse aqui É um kit assim, ó Com três cuecas Pra experimentar, né? Porque não dá pra experimentar lá Falei pra ele Leva só três Rian Pra ver se São boas, né? E se o tamanho É ok Depois se for o caso A gente volta na mesma loja E compra Se achar a mesma marca, né? Aí aqui, olha Eu acabei comprando Só essas peças Que eu falei pra vocês Só uma camisa Só tinha Todas eram dessa Só tinha dessa cor Na verdade, né? Falei, ah Aí fica ruim, né? Tudo igual Peguei só essa calça aqui também Que eu achei até bonita, olha Um jeans assim Bem escuro Achei até bonita Comprei também pra ele E o preço tava super ok Paguei, acho que foi 50 reais Tá ótimo Pra trabalhar, né? Aí, mas ela falou pra mim Que o menino vai trazer variedades lá Pra eu voltar lá depois Ah, lá na Americanas Eu comprei também esse aqui, olha Comprei uma tinta de cabelo Porque em breve Vou pintar de novo esse cabelo E achei lá Esses aqui, olha São lençóis de elástico Liso, assim Avulso Aí acabei pegando dois Pra eu ir pro Rian Porque eu não Não dava pra ver Assim, pra ter uma noção Exata da Da qualidade, né? Eu ia levar só dois Pra gente ver se Não são muito Dos vagabundinhos Acho que tava 30 reais É Aqueles da Veste Casa Eu confesso pra vocês Que gostei mais São melhores que esses Mas é que lá Eu não sei o que aconteceu Eu não tô conseguindo Comprar mais lá Eu até coloco no carrinho Mas na hora de finalizar Não tá dando, sabe? Aí acabei pegando Ó, peguei esse aqui E peguei esse outro Aqui também Peguei esse outro Aqui também Esse aqui Ah Tá vendo? Olhamos, olhamos E trouxemos errado Esse é quem? Será que vai ficar muito grande lá? Achei que ele fosse Esse casal E pegamos errado Pegamos um quem? Eu vou experimentar A moça disse Que pode trocar, né? Vou pular na cama Se ficar muito grande Eu troco Se não Deixo pra lá Mas eles não são assim Ó É Mas enfim, ó Peguei um verdinho assim E um azulzinho E assim Acho que lá em Venda Nova Foi só isso mesmo Que a gente pegou Aí peguei lá no sacolão Olha como que tava bonita Essa couve-flor Muito bonito, né? Outro dia desses Eu vi a couve-flor Nem tava tão bonita assim Era Sete reais Quase oito reais, gente Hoje paguei três só Muito bonitona, né? Tem certas coisas Que é melhor a gente esperar Mais pra época, né? Porque fora de época Fica caríssima Aí peguei essa aqui Mexerica Que agora Até acabar o Esse Até lá pra agosto, setembro Acho que tem mexerica Por aqui nos sacolões Toda vez que eu vou Eu pego Manga Peguei um pouco de banana também Ó Peguei pouca Pra não estragar, né? E aqui eu peguei tomate E cebola Esses dois Negocinhos assim De refrigerante Pequenininho, né? Pra não ficar perdendo gás E aqui eu peguei também Uma cebolinha E uma salsinha Olha Bem bonitas também, né? E batatas É claro, né? Que não pode faltar Então Agora eu vou Tirar essa louça Daqui do escorredor Lavar todos Todos esses negocinhos Higienizar tudo Ah, não sei se eu mostrei Esse aqui também, né? Um queijo Ó Comprei um queijinho assim Porque não tem Não tinha, né? Acabou o queijo E mussarela Por aqui tá assim Valendo ouro Ele tá até bonito Vou experimentar Cortar um pedacinho aqui Salgadinho Meu Deus Nossa, tá bem salgado, gente Bom, já vou até fazer Essa couve-flor Porque, gente Vou fazer ali um arroz Tem feijão Tem uma sobra de carne também Aí eu coloco Mas eu vou fazer um arroz E vou fazer Essa couve-flor aqui Porque E aí o pai dele amanhã Vão Trabalhar fora Aí eles levam Uma marmita, né? É Eles queriam até Ah, deixa que eu compro lá Mas ah Sei lá Te evita, né? Não pode deixar Como já tem as outras coisas É só fazer um arrozinho rápido E vou fazer essa aqui E pronto, né? Eles levam a marmitinha Eu sei lá Mais tranquila Fazer o arrozinho normal mesmo Já até lavei Coloquei ali pra Torrar E vou fazer essa couve-flor Com molho branco Fica bem gostoso E pronto Coloco com o feijão Que tá lá na geladeira E a carne Já fica ótimo Pro almocinho deles de amanhã Coloquei aqui, olha Coloquei pouca água Tá vendo? Nem cobri todas Mas só pra Dar um bafo mesmo Porque ela não é pra derreter não Só pra dar uma Uma leve amaciada Agora até vou passar Essa panela pra cá Porque eu já vou aproveitar E vou fazer O O molho branco Enquanto a couve-flor já cozinha Eu já preparo o molho branco É muito rapidinho, gente E aqui, olha Já tô torrando o arroz A água já ferveu Bom, aqui, gente, olha Já vou fazer o molhinho branco Colocar um pouco de óleo Colocar o temperinho verde Faz um molhinho branco Assim, bem gostoso Aí eu tenho o resto de Aquele requeijão ali Tipo cheddar Usei outro dia Vou usar um pouco aqui também Dá um gostinho muito bom No molho branco Aí fica ainda mais gostoso Mas bem temperadinho também Já fica bom Colocar o molhinho A cebola também Pra dar uma Gritadinha Ah, esse aqui, olha Tá vendo? É Tipo cheddar Mas, ó Requeijão cremoso Com amido de Com amido sabor cheddar Pronto Agora Já vem com leite Fazer uma quantidade aqui Que eu achava que é o suficiente, né? Colocar essa quantidade de leite E aqui já É Molhei assim, ó Dei uma Derretida Na farinha de trigo Pra não embolar Ó Fiz tipo um Cremezinho aqui com ela Daqui a pouquinho A hora que começar a ferver Eu já vou jogar Aqui na panela Olha Começa a ferver o leite Só ir acrescentando aqui, ó Essa mistura Engrossa rapidinho, gente E aí a textura Você que sabe, né? Mais grosso Mais Mais Molinho Eu gosto de colocar um pouquinho mais grossinho Porque a couve-flor já solta uma agulha, né? Então eu acho que vou precisar pegar mais um pouquinho de farinha de trigo, ó Vai ficar Muito mole Vou derreter mais um pouquinho de farinha de trigo aqui Pra eu colocar Pronto, olha Deixei assim, tá vendo? Mais ou menos E agora eu vou colocar Um pouco desse aqui Vou jogar aqui mesmo, dentro do molho Pra dar um saborzinho Espalha bastante A hora que eu jogar em cima da Da couve-flor Aí Tenho certeza que foi pra todo lado, né? O molho branco já ficou prontinho Já vou pegar aqui, olha As couve-flor Ela deu uma amaciada, né? Não cozinhou de Derreter não Apesar que eu nem vou levar mais no forno Mas eu vou colocar agora Esse molho quente aqui nela Se você quiser Pode levar no forno também, né? Jogar um queijinho em cima E levar no forno pra gratinar Que é também muito bom Mas eu não vou levar Porque eu tenho queijo Parmesão, né? E queijo parmesão Eu acho que ele não gratina, assim Eu vou deixar assim mesmo Que o molhinho fica mais Cremoso Não seca Olha Ficou nessa cor Por causa do cheddar, né? E se você tiver mussarela também Pode jogar em cima Hum, gente O céu Fica muito bom Porque eu particularmente Acho a couve-flor Bem sem gracinha Então Isso aqui é uma maneira De fazer ela ficar mais Gostosa Digamos assim Mas pensa no molhinho Que tá gostoso Tá muito gostoso Esse cheddar Deu um Um Tchan nele Daqui é salsinha e cebolinha Olha Só jogar assim Pra dar uma Uma cor Olha E assim ficou Tá vendo? E Ó Já coloquei um pouquinho De arroz aqui E já vou pegar, gente Não vou resistir Vou comer aqui um pouco Dessa couve-flor Com arroz Comi com arrozinho só E fritei um ovo Olha Tá vendo? Assim, olha E aí Se você tiver mussarela Como eu falei pra vocês Coloca por cima Leva no forno Pra dar uma derretida E olha Dá pra comer Pura também, né? Sem arroz Sem nada Mas aqui em casa Vocês já sabem, né? A gente tudo aqui Come com arroz Feijão no caso Eu não vou comer, né? Pelo menos com arroz Olha A gente come E fritei um ovo Também Pra eu colocar aqui Ainda tem o resto Também de De Bife de fígado Mas eu não quis não Isso assim Com ovinho Arroz E essa couvinha Não é nada Já vou comer aqui E aí o pai dele Disseram que não vão Jantar agora Aí eu vou deixar Aqui tampadinha Mais tarde eu volto Pra fazer a marmita E também deixo aqui Pra eles jantarem Na hora que eles quiserem Bom Outro dia por aqui, né? Ontem acabei nem Finalizando o vídeo com vocês Nossa Depois daquela hora Que eu comi, né? Peguei minha jantinha lá E jantei Já fui direto Tomar um banho Gente Tomar um banho E descansar um tiquinho Porque Aqueles dias que nem por isso Fiz tanta coisa assim, né? Mas fazer Sair de casa Nossa E pra rua E pra rua Eu fico muito cansada Aí acabei Ainda mais que andei Bastante lá na Vilarim Vilarim Padre Pedro Pinto Confundo as duas Mas enfim Aí hoje de manhã Que eu Antes deles saírem Pra trabalhar Que eu acabei colocando As marmitinhas deles Mas é isso Eu vim aqui agora Só finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado E acompanhado aqui comigo, né? Mas fiquem com Deus Deus abençoe a cada um De vocês sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau